Bora aprender ou não? Então tá bom. Então já vamos direto pra aula então. Coloca aquela cadeira pra mim aqui, por favor, Tiago. Vamos aprender. Primeira coisa, eu quero perguntar pra vocês. Quero perguntar pra vocês, o que que na casa de todo multimilionário americano tem? Quase todas as casas. Tem lá e todas as casas que você foi entrando tem. Livros tem na casa de muita gente. Uma biblioteca. Vocês vão anotar uma expressão que vocês não vão esquecer nunca mais. Escreve assim ó, LLL. LLL. Lifelong Learning. O que que é Lifelong Learning? Vai estudar a vida inteira. Uma vida inteira, uma vida longa de estudos. É a tradução. Ah, mas hoje não estão usando livros. Deixa eu te falar. Estão. Livro é a única coisa que você coloca a cara pra aprender, que não tem anúncio, não tem publicidade. Então, faz muito sentido você pegar e ler um pouco, ler pelo menos um capítulo. Ler pelo menos, talvez, se você tiver muito atribulado, uma página, mas leia. E aí a gente vai entrar. Eu quero que você coloque isso como conceito na sua vida. Por quê? Porque uma pessoa improdutiva ou semiprodutiva, ela estuda para ganhar uma profissão e acabou. Ela estuda para passar em um concurso, achou a estabilidade, acabou. O rico, rico. Lembrando que rico não é grana. Rico é aquela pessoa que não para de crescer, de prosperar, de avançar. Isso é a verdadeira riqueza. Qual o compromisso dele com a vida dele? Continuar? Ah, aprendendo. Então, fui no cinema hoje com os meninos, assisti o filme do Mário. Está de parabéns o filme do Mário. Não tem nenhuma lacração dessa geração aí, desse povo inútil. E por isso, o mundo inteiro está criticando o filme. A crítica está criticando. Ah, não tem nada de novo. Pois é, não tem nenhuma palhaçada no filme. Eu já estava esperando, já esperando para corrigir, né? E aí acabou que, a partir de agora, eu vou recomendar esse tipo de filme, que não tem esse tipo de lacração. E os que tem, eu não vou nem comentar. Então, vale a pena você levar seu filho para ver o Mário. Dá para tirar um monte de conceito. Acabamos de sair do cinema. O que vocês aprenderam? Aí o beijo. Aí eu aprendi muita coisa, mas eu esqueci. Falei, então para tudo. Acabou de sair do filme? Quase duas horas aqui? Não, eu quero saber o que você aprendeu. Aí você vai perguntando coisas diferentes. Qual foi o melhor momento do filme? Qual foi o momento do filme que você ficou apavorado? E é engraçado. Justamente o estilo de cada um. Você já sabe as cenas onde eles ficaram, ou onde eles curtiram muito, ou onde eles ficaram apavorados. E qual que é o aprendizado que você tira disso? Pablo, por que eu tenho que perguntar isso para o meu filho? Todos os dias da sua vida. Enquanto ele estiver debaixo da sua proteção, da sua governança. Porque ele não pode ir para a escola sem ter uma certeza que alguém vai perguntar para ele o que ele aprendeu. Segunda coisa. O que você ensinou? Anota isso aí. Eu não tenho filho mais não. Extrui. Eu não tenho filho pequeno mais. Extrui o seu filho para ele fazer isso com o seu neto. O seu legado, isso é muito forte. A vida é sobre aprender. E é o que nós vamos fazer nessa uma hora e meia. Ah, quem duvide, às 10h30 eu vou sair do palco. Se vocês querem que eu quebre a minha palavra. Anota aí, ó. Realidade imaginativa. Está aí no livro. Na página 27. Abre aí. Vai ser aleatório. Eu vi ali no relatório da X-Grow que 1.800, mais de 12 mil pessoas, pegaram o livro. E 1.800 não fizeram o primeiro acesso. Pedi para reenviar, gravar um áudio. Vai tocar seu telefone agora, nos próximos minutos. Falando, eu já sei que você não acessou o livro. Vai receber a ligação aí. Ó, o que eu quero pedir para vocês? Esses 1.800 estão assistindo a aula, ó. Você vai pegar Pablo. Eles vão colocar no painel de LED aí. Coloca pablomarcal.com.br barra acesso. Você precisa de acessar. Inclusive, já vou dar uma dica que amanhã, a partir de amanhã, todo dia, meio-dia e 12. Todos os dias, nesses 12 dias, meio-dia e 12, eu vou abrir ao vivo, só lá dentro da plataforma. E eu vou, para quem comprou o livro de R$ 9,90, eu vou dar uma aula de 12 minutos, com pílula e tarefa. Só lá dentro da plataforma, tá? Anota aí. Realidade imaginativa. O que é realidade imaginativa? Isso aqui vai abrir sua cabeça, porque, de fato, as empresas, elas não existem. O que existem são pactos emocionais. Como assim? Se o Brasil virasse agora, e alguém maluco quisesse tirar esse nome de Brasil, e fizesse um outro pacto, ia chamar qualquer outra nação, e acabou o pacto Brasil. União Soviética existe? Não. Então, quebraram esse pacto, esses nomes de coisas artificiais, esse negócio significa realidade imaginativa. Como que é uma realidade? É porque dois ou mais imaginam aquilo, entram num acordo e firmam uma cultura acerca daquilo. Então, se a gente, nos últimos 500 anos, é uma nação, e 700 anos, a gente era o quê? Era outro pacto, só que não tinha os mandrakes aqui colocando nome, fazendo branding. Não tinha gente falando, nós queremos chamar esse nome. Era a terra e nós estávamos aí, os índios. Agora, se daqui 100 anos alguém virar e falar, não é mais Brasil, nós vamos chamar isso aqui de outro nome. Cria outro pacto. Então, empresas, elas são artificiais. Por quê? Porque elas são pactos. Pacto de quem? Pacto dos sócios, pacto dos colaboradores, pacto com os fornecedores, pacto com a sociedade. Tanto é que você pega algumas empresas gigantescas que elas acabam quebrando. E é difícil, às vezes, um governo de um país deixar grandes empresas quebrarem, porque isso abala essa realidade imaginativa. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora é que grandes bancos, principalmente o Banco do Vale do Silício, quebrou. E aí, o que é que poderia acontecer? Poderia muito bem falar, quebrou porque você é incompetente, o problema é seu e fecha as portas. Não pode. Que é isso, abala isso aqui que eu estou te ensinando agora. Então, o FID, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, tipo o Banco Central, eles estão injetando dinheiro nos bancos, dinheiro público, para falar, não, segura aí, mano, você não quebrou não, nós vamos te ajudar. Porque abala esses pactos, são tudo pactos emocionais. Lemão's Brother, quebrou ou não existe. As maiores empresas que já existiram, não existem mais. Empresas de 400 anos, não cabem na mão. E tem empresas que foram quebrando, de 500 anos atrás, e vai quebrar, vai continuar quebrando. Pablo, o que faz quebrar? Uma empresa quebrar, começa na cabeça do dono. Mas é quando o pacto é quebrado, o pacto da realidade imaginativa. Então, eu vou te explicar aqui. Por que isso? Se a empresa é pequena, porque esse pacto é pequeno. Você ainda é CLT, porque você ainda não fechou com alguém para fazer esse pacto. Abrir uma empresa não é tirar o papel, é ter um pacto sobre um produto, um serviço, um acesso. Se a gente fizer todo mundo acreditar que é muito caro ter um carro, esse negócio de serviço, igual Uber, vai explodir, vai fazer todo mundo mudar o comportamento do mundo. É bem fácil. É só colocar a grana nas novelas, nos filmes, e abalar culturalmente esse pacto social. Esse pacto social mudando, logo você vai falar, eu não vou aplicar dinheiro em carro, porque carro é um desperdício. Só que existe um outro pacto. Eu poderia cair nesse pacto. Marcos Paulo já caiu. Marcos Paulo já ficou sem carro, andando só de Uber. Ele, não, eu não tenho mulher, eu não tenho menino. Não tem que levar ninguém médico. Eu vou andar de Uber. Ele vendeu o carro e aplicou o dinheiro. Só tem um detalhe. Tem um outro pacto de branding. Se você tem seu carro, no Brasil, o que a gente aceita é que você é avaliado pelo carro que você anda. Então, se você não questionar culturalmente, rápido, rápido, você não vai ter uma casa de morar sua, e a cada dia você vai desejar morar em lugares, porque esse é o pacto que está rolando agora, a realidade imaginativa de hoje. A gente quer ficar todo mundo no mesmo lugar, e aí, para ficar no mesmo lugar, tem que diminuir a metragem quadrada. Os chineses, por exemplo, estão mandando na construção civil mundial, e eles estão invadindo os lugares, e eles estão fazendo pessoas morarem em 10 metros quadrados. Vocês sabem disso? Essa banda vai vir para o Brasil. O que a pessoa, ela quer, de todo custo, é entrar na Faria Lima. Aí, o que vai acontecer? Eles vão vindo com essa tecnologia mental, e vão oferecer espaços cada vez menores. E vão colocar lá que um milhão de reais vai custar um metro quadrado. E a pessoa fala, é meu, eu estou aqui e tal. Então, a pessoa, ela não quer saber mais de qualidade de vida, porque quem trabalha demais, não tem esse pacto. Por exemplo, o cara, a melhor faculdade do Brasil não é medicina? Tem uma melhor? Tem uma superior à medicina? Tem uma ou não? A mais concorrida e desejada é medicina, certo? É o povo mais sofrido que existe. Você fala para o cara, sai de férias, as férias dele custam dois meses. É o dinheiro de um mês gastando e o mesmo dinheiro por não ter trabalhado. Então, o cara ganha cem mil, para ele ficar trinta dias longe, ele gasta duzentos. Deixa de ganhar os cem e tem que gastar cem nas férias. Duzentos pau. O que ele faz? Não vai. Conheça um monte que não vai. Então, você entender isso aqui, vai mudar completamente essa cabeça sua. Porque você está debaixo desses pactos. Por que que os negócios não são grandes? Porque você fez pacto com gente pequena. Tem gente que pode estar ouvindo agora a palavra pacto até estremece. Falei assim, ah, então tem que fazer o pacto com o diabo, né? Então, o pacto com o diabo funciona, inclusive. Tem muita gente que faz. Só que esse pacto é o seguinte, se quebrar, do acordo para frente, cai tudo. E tem um detalhe. Ele vai ter um pouquinho de ciúme. Quando você começar a transbordar na vida de gente, começar a fazer coisas, esse pacto talvez pode custar a sua vida. E custa a vida de muita gente. Conheça isso. Eu já vi. Eu já ouvi, ouvi e ouvi, vi e presenciei gente falando disso e gente quebrando esse tipo de pacto. O mais interessante é que você, às vezes, nunca fez um pacto, mas fez sem saber. O pacto indireto. O pacto de não respeitar quem você é. O pacto de andar com gente que não serve para absolutamente nada. Não que a pessoa não seja digna de respeito, mas ela não serve. Porque quem não serve os outros, não serve para nada. Anota, escreve isso aí. Quem não serve os outros, não serve para nada. Nossa vida, o intento da nossa vida é entender um código. Maior é o que serve. O que a gente tem que fazer, então? Nós temos que servir uns aos outros. Quem mais serve é mais próspero. Pode olhar nas empresas. Quando você faz esse pacto, e aí tem uma forma de amplificar o pacto, usando propaganda, marketing, você pode amplificar o pacto, mostrando a confiabilidade do que você tem com certas pessoas para o mundo. E aí as pessoas, por confiar naquilo que você está falando, fazendo, nos testemunhos, na qualidade daquilo que você entrega, o pacto vai aumentando. Então, essa realidade imaginativa, eu só preciso explicar para você aprender isso aqui. Por que essa palavra está na frente? Realidade. Você vai anotar o seguinte. Tudo que é natural, nada que é artificial, nada que é industrializado, nada que é transformado, é real. Inteligência artificial nunca será real, mas é uma realidade imaginativa, porque dois ou mais fecharam um pacto. Isso é tão forte, que a palavra fala assim, o próprio Jesus fala, onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você baixa realidades de um outro lugar, de outra dimensão, que é do céu. Você baixa isso na terra. E é muito forte, porque o cérebro humano, o que ele consegue imaginar, ele consegue conceber, de uma forma ou de outra. Se ele falar, nós vamos na lua, vai. Se ele falar, nós vamos lá no epicentro terrestre, não chegou ainda porque a sonda derrete, mas eles vão chegar, está faltando poucos quilômetros. Mas eles já saíram furando, eles vão chegar. Qual o problema do homem? Deus já provou que o homem faz o que quiser. Em Gêneson 6, ele fala. Agora, eles vão conseguir tudo o que eles intentarem no coração deles. Então, por isso, eu vou confundir a língua. Olha o que Deus faz, e você tem que aprender. A base da realidade imaginativa é quando você fala uma mesma língua. E tem o mesmo propósito. Eu, Pablo Marçal, nos negócios, eu não avalio pessoas por performance, eu não avalio pessoas por resultado. Eu avalio por unidade e linguagem. Então, o tripé que eu uso para essas pessoas poderem acessar nosso ecossistema, que é simplicidade, lealdade e coração ensinado. Está aqui, está. Se não cumprir unidade e linguagem, pode sair a qualquer hora, pode dar o prejuízo que for, para mim não estou nem aí. Já sentei amando alguns sócios, e eu olho no olho e sinto a frequência do cara diferente. Isso você vai ganhar, nessa sabedoria, você vai ganhar no percurso. Eu sinto no olhar, na fala, e a pessoa fala, vixe, o cara desconectou do negócio. E aí, depois que acaba, não, chega aí. O que você quer para você sair? Não, está tudo bem. Não, está tudo bem também. Sua vibe é outra. Você tem que ir para essa vibe sua. E ajuda a pessoa. E gosto demais da pessoa, mas eu não admito uma pessoa andar comigo porque eu gosto dela, ou ela gosta de mim, ou porque ela é interessante, ou porque ela me dá lucro. Por que que meu ecossistema é pujante, galopante, exponencial e assustador? Não tem ninguém que anda no nosso meio que não tem unidade de linguagem. Mais do que procurar resultado e lucro, é caçar gente que consegue configurar nessa frequência. Porque aí esse pacto fica poderoso. A realidade imaginativa. Só que aí você vai colocar o que é real e o que é artificial. O que que é ilusão? É um devaneio mental que você tem e não conecta na realidade ou não cria um pacto imaginativo. Porque aí você não consegue trazer a existência. Quando o R. Ford falou assim, eu quero um motor V6 num único bloco. Os engenheiros estudados falaram que não tinha como. Quando o Firestone fala, eu quero criar uma máquina pneumática. Falaram também que não dava. Quando o Steve Jobs falou, eu quero um iPhone com uma tecla só. Todo mundo riu, não tem como. Aí ele falou, eu quero um iPod desse tamanho assim, tamanho de uma moeda. Aí os caras, não tem como. E o interessante é o seguinte, tem como, porque um viu. Mas só vai nascer se dois ou três juntarem, acreditarem na mesma linguagem, no mesmo propósito. Se você hoje tem uma empresa de um milhão de reais e tem um sócio que não tem unidade de linguagem, e você não conseguir resolver isso o mais rápido possível, pode confiar no que eu estou te falando. Dê a sua parte para ele e pode ir embora. É lucrativo fazer isso. Porque você pode ficar dois, três, quatro anos e não vai prosperar, e vai achar que tem 500 mil parado lá, só que você já, em quatro, cinco anos, já pode estar com 10 ou 50 milhões de reais, avançando com gente que fala a mesma coisa que você. Não é ter pessoas que concordam com você, é ter pessoas que têm a mesma direção que você, e estão falando a mesma frequência. Casamentos, sociedades, amizades. É isso absolutamente que você tem que entender. Então, nessa aulinha, que está aí na página 27, abre aí. Você criou o seu grupo de transbordo? Sim, já criei 30%, não criei. O que é isso? O Pablo 18. Nós começamos uma temporada de 12 aulas, 12 dias seguidos, eu servindo você e você vai me pagar, que não vai ser com dinheiro. Você vai me pagar transbordando. Então, você vai pegar isso aqui, assista, anote, no final, vou responder perguntas, você pega essa pergunta, carrega esse conteúdo, essas pílulas e manda para o grupo, e começa a discutir, e eu quero que você dê acesso para pessoas, para elas aprenderem. E eu não vou colocar ninguém dentro do grupo, não. Vocês vão, vocês, colocar dentro do grupo. Daqui a pouco eu explico para vocês. É o seguinte, vai na página 27, quem estiver lendo o livro, começa assim, uma mentira repetida mil vezes, vira uma verdade. Você acredita nisso? Se for mentira ou verdade, e alguém criar um pacto e produzir isso, vai entrar no estado de normalidade e todo mundo vai crer. É por isso que tem o governo que tem hoje. É só você contar a história, juntar um grupo, mentindo ou falando a verdade. Essa técnica aqui é do Hitler, do ministro de comunicação do Hitler. Ele que criou isso aqui. Goebbels, quando ele falou isso, ele falou o seguinte, não importa a verdade. Isso é lastimável, porque eu não estou te ensinando a ser maligno para falar mentira, mas eu quero que você entenda para você detectar. porque as pessoas começam a fechar um acordo em cima de mentira, eles fecham e falam, é mentira, mas agora é verdade. Nós vamos ficar repetindo. Tipo, não teve, foi um golpe que derrubou a Dilma, golpe, 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 golpe. Aí você fica inventando isso, e repete tanto isso, e massacra tanto. Aí você vê um do lado falando a mesma coisa, o outro, o outro, o outro, o outro, você fala, eu acho que eu estou ficando doido. E aí você fica ruim. Os caras fecham o pacto, acabou. Eu quero que você entenda, é que você, fazendo do jeito dos caras, ou fazendo do jeito certo, você vai prosperar, porque isso não impede você de prosperar, e tanto é que eles estão prosperando. Quando eu era criança, eu perguntei para o pastor, por que tem um monte de gente que não dá dízimo, que não vai na igreja e prospera? O pastor me respondeu, de jeito, eu era criança, 10 anos de idade. Ele falou, essa prosperidade deles não é de Deus, e um dia Deus vai tomar tudo deles. Isso é mentira. Não tem nada a ver. O que faz prosperar é princípio. E o problema é, fazendo certo ou errado, vai prosperar do mesmo jeito. Se seguir o princípio, vai prosperar. Isso é alarmante para um monte de gente que é religioso, porque ele não acredita nisso. Mas eu te comprovo, a maior parte de quem é religioso não prospera. Tem a palavra da verdade, mas não tem isso aqui. Junta dois ou mais acreditando em uma coisa, e só sai daquilo na hora que aquilo está concluído. Mas sempre tem uma desculpa, não deu certo, é porque não é o tempo de Deus. Aí na realidade imaginativa da pessoa, ela sempre põe a culpa em Deus. Não, não é o tempo. Está lá em Eclesiastes 3.1. Não é o tempo de prosperar. Deixa eu te falar, sempre há tempo de prosperar. Todo mundo escreve isso aí. E fala com a boca, fala assim, sempre é tempo de prosperar. Então, peraí. Então, me ajuda. Me explica aí. Como é que é isso? É o seguinte. Num mês que não planta certa coisa, dá para plantar outra. Então, você está nas águas, tem semente que é das águas. Quando você está num período das águas, que é muita chuva, tem semente que não pega. Não é só não plantar. Planta das águas. Passou isso? Planta da seca. Tem coisa que funciona na seca e tem coisa que funciona nas águas. Tem coisa que leva 25 anos, tipo o mogno, para voltar. Tem jabuticaba, leva 15, 12, 15 anos. Bambu chinês volta em 5. Arroz, maçã volta em 5. Arroz volta em 2 ou menos, né? Aí eu te pergunto. Qual que é o ciclo da prosperidade? Todos vocês. Se vocês fizerem um pacto comigo de ouvir tudo e praticar tudo, cada um vai dar uma resposta financeira diferente. Alguém responde por quê? Cada um vai dar uma semente. Dê um pedaço da semente que você planta. Você vai fazer a mesma coisa. O que eu vou ensinar? Vou ensinar para você o seguinte. Preciso de uma terra. Inclusive está aqui no livro. Vai ser matéria dessa jornada nossa. Você precisa de uma boa terra. Todo mundo aprendeu. Fala assim comigo. Boa terra. Boa terra. Então está. Aula 2 agora. Você precisa de uma boa semente. Boa semente. Você precisa de adubo. Adubo. Você precisa de um bom agricultor. Boa terra. Então está bom. Você está aprendendo. Todo mundo aqui sabe. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para a diferença. Por que um vai demorar? Como que você chama? O Everton aprendeu a mesma coisa que todos vocês. Só que ele não arrumou a terra. O que ele vai fazer? Ele vai falar. Não, eu sei fazer. O Marçal me ensinou. Mas eu ainda não arrumei. Eu vou dar um jeito. Daqui a um mês eu pergunto. E a terra? Aí ele fala. Cara, está difícil. Você tem que ver. Está complicado. Desde que o Lula entrou, o terreno está complicado. O MST está querendo invadir as terras. Tudo. Não acha a terra. Pergunto para o Clodoaldo. Clodoaldo. E aí? Ele fala. Pai, tem dois meses que eu plantei. A terra não é tão boa. Não. Escuta isso aqui. Porque é isso que vai acontecer. Daqui 12 dias. Vários vão estar com os micro-resultados. Tem gente que vai estar contando história ainda. Sozinho. Esse aqui. Está contando história. Dando uma desculpa. Que a terra está difícil de achar. Esse aqui achou a terra ruim e plantou. Esse aqui está com medo. Como é que você chama? Esse está com medo. E aí com medo ele está escondendo a semente da casa dele. Na gaveta. De cueca. Como é que você chama? O Rodrigo tem bloqueio emocional de abandono. De rejeição. E enquanto alguém não juntar com ele. Ele não vai plantar. Como é que você chama? O Bruno descobriu uma terra boa. Mas a vida dele é tão boa. Que ele falou assim. Eu vou curtir a vida primeiro. Depois eu mexo com isso. Porque o papo me ensinou a mexer com o milhão. Mas eu já tenho tudo que eu quero. Eu já ando num Jetta. Que carro que você anda? É um Jetta. Você sabe, né? É igualzinho. Ele anda num Virtus. É um Jetta. É a base. É o mesmo carro. É trocar só os para-choques. Ele anda no Virtus. E aí ele fala. Para que milhão? Estou fazendo meus treinos. Está tudo certinho na minha vida. Depois eu mexo com isso. Tem todas as condições. Terra boa e tudo. Um precisa do parceiro. Porque tem bloqueio de abandono. E rejeição. Não vai se não tiver alguém. Eu falei o que de você? Escondeu a semente. Escondeu a semente na gaveta de cueca. Você fez o que? Você plantou. Mas plantou numa terra ruim. Aquele lá está dando desculpa que não achou terra. Esse aqui está com medo. Aquele é rejeição. E você. A sua vida é boa demais para você mexer com isso. Esse aqui plantou na terra ruim. Quem vai ter o melhor resultado? Quem vai ter o melhor resultado? O que plantou na terra ruim. Plantou na terra ruim. Não vai dar cem por um de resultado. Ah, então vai dar quantos? Não interessa. Toda vez que você planta, dá mais resultado do que o que você tinha na mão. Não entendi. Eu vou fazer você entender. Se você plantar algo, esse algo, por mais que não dê lucro, te deu experiência, expertise. Na próxima vez que ele for plantar, ele não vai plantar em terra ruim mais. Por quê? Porque quem é bom agricultor vai passar na terra dele e falar assim, ninguém te falou, não, essa terra é ruim. Você tem que mexer na química desse lugar. Essa terra está cansada. Ela tem que entrar no descanso. Você tem que trocar a cultura. Olha para você ver. Você fica o tempo todo plantando a mesma coisa. Sabe o que você tem que fazer na terra? Você precisa trocar a cultura para a terra descansar. E ninguém nunca contou isso para ele. Só que você nunca vai saber, você nunca vai saber porque você está dando desculpa, ou você está com medo, ou você abandona, ou a vida está boa demais. Esse cara aqui tem que bater uma salva de palmas para ele. Não uma salva de palmas. Ele plantou. Escuta. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Todos tiveram a mesma instrução, sim ou não? Sim. E por que a prosperidade é diferente? Porque você pega aquilo, não faz um pacto com alguém, porque o pacto não é sozinho. Você não junta com alguém e fala, vamos fazer isso aqui junto. Eu poderia ter um monte de negócio sozinho, sem sócio, mas eu descobri isso aqui que eu estou ensinando e eu faço questão de não fazer nada sozinho. Tem hora que eu olho para o sócio, eu fico com paixão dele. Eu falo, você não serve nem para ser estagiário, mas eu acredito em você. Porque você é leal, simples, tem o coração ensinável. Nós falamos a linguagem do reino e o nosso propósito é transformar a gente. Mas você tem que saber, você é ruim. Mas eu boto fé ainda. Esse é o grande lance. Por que que a mesma instrução, um está com a vida boa demais, o outro está bloqueado com rejeição, o outro está com medo, o outro foi na tora com terra ruim porque não fez pergunta. o outro está dando desculpa, a instrução está correta, mas é só a prática, às vezes está torta, inexistente. O que você tem que fazer? Vai do jeito que dá. E se não der, vai do mesmo jeito. Só vai. Quantos de vocês aqui pensaram em criar um curso? Levanta a mão. Levanta. Baixa a mão. Quantos que não criaram ainda? Levanta a mão. Levanta a mão. É o mesmo tanto. Meu detector aqui, bateu 99% de precisão. Todo mundo quer fazer um negócio. Sabe que jeito que faz? Só curso meu, tá? Já fiz uns, sei lá, 160 lançamentos aí, desses grandão aí. Só meu, meu, Pablo Marçal, lançamento meu, meu mesmo. Eu sou o produto. Eu já lancei uns 40 e 3, eu acho. Só meu. Produtos diferentes. Falou lançamento não. Porque tem lançamento que repete, ó, 5 vezes os meus produtos. O que acontece? Eu, só uma vez, em todos os meus lançamentos, que eu criei o curso primeiro para depois vender. Só o primeiro. O produto chama 5Ps. E aí eu, por que que eu estou te contando isso? Eu sempre conheci o público que estava me ouvindo primeiro. Eu extraí peças deles para o resultado ser mais satisfatório. vendi e depois fiz o negócio. A média do Brasil de pessoas que terminam o curso online é 7%. Vocês sabiam disso? Nem terminar o povo termina. Os nossos. Depois você tira o atualizado para mim, que essa informação já tem um tempinho que eu já ouvi ela. 92% dos meus alunos chegam até o final. Por quê? Porque eu não sou perfeccionista, eu não fico esperando, vai do jeito que dá. E se não der, vai também. Então, você vai anotar o seguinte. Por que que eu estou te ensinando realidade imaginativa? Porque esse é um dos códigos do milhão. Por que que te falta ou faltava isso? Porque você imaginar algo e não ter um time que imagina e que engravida a atmosfera junto com você, você não vai fazer. Não ter um time em volta de você falando assim, ó. Nós vamos engravidar a atmosfera. Pá, você está de brincadeira, né? Então, é. Todas as esferas, elas funcionam da mesma maneira, só que uma é invisível, a outra é na metafísica, a outra é com luz, com energia de luz, que é espírito. A outra é com partícula subatômica, com próton, elétron. E a outra é aquela que você toca, que você vê, você não enxerga o próton elétron, mas você consegue pegar na matéria pronta. Só que funciona tudo igual. Talvez você ache um absurdo, mas tem DST sexualmente, não tem? Doença sexualmente transmissível? Pois é, tem de alma também, igualzinho, no mesmo nível. Quando Deus fala para Salomão, não mexe com essas mulher que curva a cabeça para outro Deus. Tem DST também espiritual. E um idiota vai pegar, eu falando isso aqui, vai ficar louco. Só que nunca vi nada que aconteça no mundo espiritual, que não aconteça no físico. E nunca vi nada no físico que não aconteça no espiritual. Lá na palavra fala assim, que tudo que você liga na terra, liga no céu. Mas peraí, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então tem um monte de coisa que não está ligada. Precisa ligar. Então o céu é físico? Não. O céu é metafísico. Todas as coisas já existem, precisa ligar elas, funcionar elas. Tudo tem nas três esferas. Corpo, alma e espírito. Tudo. Isso é o símbolo de que a pessoa que assinou a criação é três. Aí você olha para largura, profundidade e altura. Proto, eletro e neutro. Passado, presente e futuro. Quando você começa a ver a identidade das dimensões, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você olha todas essas coisas e você fala, peraí, por que é tudo desse jeito? Eu te falo numerologicamente na Bíblia, uma coisa que vai chamar a atenção. E até para você afirmar quando você for fazer pacto com alguém. O número sete é plenitude. Você olha para as coisas. Quantas notas musicais tem? Por que que não criar a oitava até agora? Sete notas musicais. Sete dias da semana. Aí eu comecei a fuçar nas coisas. Deus criou a terra em sete dias. Vai cortar seu cérebro sete camadas. Vai tirar o neném. Vai tirar o neném. Você corta sete camadas de pele. Sete. Você não acha um negócio bem doido, não? Sete. Um número pleno, completo. E aí quando você começa a entender essas coisas, você fala, peraí, por que que eu jogo parecendo uma barata, com medo o tempo inteiro? Te falta instrução. Mas eu te provei que eu vou te dar a instrução e alguns de vocês vão levar um ano. Outros vão levar dois. Outros não vão chegar. Alguém pergunta, por que que uma pessoa não vai chegar? Fala. Pergunta. Porque ela não vai ter micro resultado. Então ela não consegue transformar a fé dela. Ela não consegue transformar a crença dela. Como que eu me sinto um homem poderoso? Hoje eu quase gravei um vídeo para mostrar para vocês. Lá no meu condomínio, deve ter uns cinquenta patos lá. Entre marreco, pato, ganso, cisne. Tem cisne. Tem um cisne lá. Um cisne lindo. E eles tomam conta do lago e da pista de corrida. O que que acontece? Várias pessoas que moram lá passam. E essa gangue se junta e põe todo mundo para correr da pista. E várias pessoas que correm lá comigo ficam impressionadas. Porque eu falo, presta atenção no que que é presente de comando. Quase todo mundo passa, os patos põem a pessoa para sair da pista. Porque eles, isso até arrepia, porque eles vêm para cima. Um cisne desse tamanho assim, ó. E aí o que que é presente de comando? Você olha para o animal e já fica preocupado, o animal já pegou a sua. É frequencial. Ele cresce, abre a asa, vai para cima de você. Você vai correr? Você vai para cima. Levanta isso aqui. Põe energia como se você estivesse jogando algo para fora do seu corpo. Passa perto deles e eles ficam quietinhos olhando para você assim, ó. Engraçado, você passa com um cachorro. Ele sai tudo correndo sem um cachorro fazer nada. Presente de comando. Certa vez eu treinei os executivos aqui, a gente foi numa fazenda aqui em São Paulo. Entramos com um cavalo no redondel. O Marcos Paulo, que vocês conhecem, foi entrando todo mundo. O que que era a aula? Assuma a gestão do redondel. Como? Vá para o centro, encara o cavalo. Se o cavalo gostar de você, ele vai começar a mastigar e virar a orelha para você. É mais ou menos assim que o cavalo faz. E aí o Marcos Paulo achou que era só pegar essa instrução. E tem um problema no coração. O cavalo tem um coração, parece uma bomba nuclear. Ele sente seu coração com muita sensibilidade. Eu não vou esquecer dessa cena. O Marcos entrou com medo, porque ele tinha um trauma com o negócio de cavalo. Ele entrou morrendo de medo com a instrução certa. É isso que eu quero ensinar a vocês. Sem a instrução, você pode quebrar a cabeça, pode quebrar muito tempo. Mas com a instrução pode dar tudo errado ainda. E é isso que eu quero libertar vocês. Porque com a instrução, sem a instrução, não dá para fazer. Se a instrução vai quebrar mais a cara, paga mais imposto. Com a instrução, pode ir mais curto, mas também pode não conseguir. Por quê? Porque tem alguma coisa no caminho. Eu vou tratar isso aqui com vocês esses 12 dias. O que vai acontecer? O Marcos entra tremendo de medo. Quando ele entra para sumir, o cavalo olha bem nele assim, e põe ele para correr do redondel. O redondel é de ferro. Ele não fez nada, não conseguiu interagir com o cavalo. Eu nunca tinha visto um cara fazer isso. O redondel de ferro, com as passagens desse tamanho assim, né? Ele deu um superman assim, ó. E o cavalo foi empurrando ele para fora. Ele bateu, chegou a bater nele. Ele atravessou e caiu. Mas a gente riu muito. Volta para lá, domina o cavalo. Você sabe o que acontece? Gente dura demais de coração, vai dominar o cavalo? Não bate com o chicote, mas bate no chão. Vai para o meio, o cavalo olha e fala. Ah, então você quer mandar aqui? E troca de lugar e põe a pessoa para rodar no redondel. E o cavalo assume o meio e fica assim. O que que é, né? Só falta falar. Presente de comando. Só que quando entra alguém que tem presente de comando, o cavalo começa a mastigar e faz assim, ó, com a orelha. E aí, o que que é o comando? Aí você fica quietinho no meio e conduz ele. E aí traz ele, monta e vai embora. Eu gosto muito de cavalo. E eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada. Nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Sério, sem fazer nada, sem fazer nem isso e nem isso. O cavalo responde. Ele sente. Parece mágica. Por que que eu estou te contando isso? Porque isso é um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo. O cavalo vai gostar tanto de você que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer. E a coisa mais linda, você pensa. E vê a cena dando ré ao cavalo. Começa. Oh, eu chorei. Horrores. Vocês, um dia, tinha que treinar isso. Pra você ver o que que é uma presença de comando. O que que é governar. Eu passo lá nesses patos, os patos olham e falam. É o Marçal. O Marçal tem problema. Deixa ele em paz. Às vezes tem um filhotinho, aí a mãe seca, vem pra cima. Eu, se não funcionar a energia que eu estou mandando pra fora do meu corpo, eu só abro um pouco aqui, olha. Ah, então tá bom. Você entende? Você não conseguiu dominar um cisne. Conseguiu dominar um pato. O cavalo até eu entendo. Mas aonde está a diferença? Quem não tem instrução vai pagar muito caro. Quem tem instrução já está com o pé no lugar. Mas precisa de desbloqueio. Fala assim ó, eu preciso te desbloquear. Então é o seguinte. Pra finalizar isso aqui, pra gente ir pra próxima. Realidade imaginativa. Você vai escrever. Aí você já vai transformar numa tarefa. Preciso fechar um pacto com dois ou três. Por quê? Porque a realidade são de coisas naturais. Mas quando tem essa imaginativa fechada num pacto, é como se fosse natural e vai acontecer. O código do ilimitado, aí você vai notar embaixo. Eu preciso fechar um pacto com gente que tem a mesma linguagem e tem a mesma unidade. E aqui eu explico. Linguagem. Por exemplo. Se você fala em alemão, linguagem é o outro falar em alemão. Se um fala grego, o outro fala aramaico, nenhum entende o outro. Quando Deus confundiu a língua lá em Babel, ele fez isso. A intenção dele era. Sai daí todo mundo. Porque você não suporta falar com a pessoa que não é da sua linguagem. Tem gente que está aqui na internet, me assistindo agora e não suporta ouvir minha voz. Não suporta. E engraçado é que quem está na minha vibe fala. Como que existe um ser humano que não consegue ouvir um homem desse? Ou seja, você está na frequência e a pessoa não está. E não tem o que fazer para a pessoa ouvir. Ou ela aceita e sobe a frequência. Porque eu não vou baixar. Quem me conhece mais tempo já sabe. Eu fico tirando sarra ainda. Eu não baixo. A pessoa me pergunta. Eu não entendo nada que você fala. Eu falo. E é isso mesmo que tem que acontecer. Sai daqui. Por quê? Porque se você não sensibilizar e não subir sua frequência, você não vai entender. Religioso não entende a linguagem do reino. Vocês sabem disso. Não sabe? Não entende. Absolutamente não entende. Os discípulos de Jesus ouviam falando a parábola e falavam. Ei, tem como você liga? Explica para nós agora. Mas, meu, está tão claro. Aí, ele falou. Eu estou falando para todo mundo ouvindo e entender. Jesus falou de jeito. Isso aqui é um recado para o reinante. Nitidamente, os discípulos de Jesus, para a maior parte do tempo, não eram reinantes. Eles eram só salvos e religiosos. Caçando métodos religiosos. Você anda com o cara, conhece o coração do cara e ainda pergunta o que é o recado que ele deu. Você não faz parte do recado. Você tem que mudar muito rápido a sua cabeça. Tarefinha, vai criar um pacto com dois ou três. Que é o mínimo. Quando juntar todo mundo nesse propósito, já era. Tudo diante do Deus vivo, pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos. Tudo absolutamente que eu falei que ia fazer, eu consegui. É isso aqui que faz conseguir. A base. Quando você fala, não, é a fé em Deus que conseguiu. Fique em paz. Tenha fé em Deus e não junta com dois ou três. Você vai ver se vai acontecer. Existem coisas que a sua ignorância não vai validar a sua participação pelo seu nível de ignorância. Sua distância em quilômetros de alguma coisa. Nós estamos num nível hoje que as mulheres não querem saber de homens. Certo? Está tudo bem. É o seguinte. Para ter filho, precisa de um homem. Aí a mulher fala, não precisa, eu vou lá pegar em vitro. Pois é, é de um homem que você nem conhece. Mas é de homem. E é tão feio você negar isso, porque você tem homem dentro de você. Se você é uma mulher e dá conta de produzir homem, você também tem um homem aí dentro. Você vai fazer o que com ele? Tem testosterona, não tem? Tem. Por que eu estou tratando isso? Porque você não quer relacionar nem com o homem. Quando eu falo, você é essa geração inútil aí. O recado que eu estou mandando é o seguinte. Na geração onde a pessoa quer uma vida, onde não quer nem o homem, ou o homem também não quer mulher, é até um caos estranho. Não quero amizade com ninguém. Eu não gosto de gente. Qual o problema? Você não vai acessar o ilimitado. Pega a nota aí o código do ilimitado. Código ilimitado, unidade e linguagem. Manhã, se eu sentar na mesa, olhar para a pessoa mais querida que tiver aqui, o Nésio. Se eu bater o olho nele e a frequência dele não tiver mais, está tudo bem. Nézão, vamos lá, quantas empresas que você é sócio? Pode pôr o preço, acabou, vamos embora. E eu amo tanto um cara igual o Nésio, que eu falo, mano, que carro que você queria andar na vida e não andou? Vou te dar estranho. Eu faço isso. Meu último sócio que eu desconectei dele foi de jeito. Eu vi o olho dele mudando para mim, eu falei, mas gente, é ruim demais ser sensível no mundo espiritual, porque você pega. Aí eu olhei para ele, aí acabou a reunião, cheguei, vamos trocar ideia. E aí, qual que é o próximo passo? Ele, próximo passo de quê? Não, não, eu falei, não, já vai, está tudo bem. Vamos desfazer as sociedades. Que carro que você quer? Fiquei sabendo que você foi ver uns carros para comprar. Ah, lá está o carro. Falei, então estou comprando um carro para você, pode ir, pega o que é seu e vai com Deus. Mas eu não quero ir embora. Eu falei, nem eu quero que você vá embora. Você tem que ir embora, é diferente. Deixa eu contar o seguinte para vocês. Esse negócio funciona. Não faça pacto com quem não tem unidade de linguagem. Não vai funcionar. Não prospera. Briga o tempo inteiro. E você vive no esforço, igualzinho, cair. Eu sugiro que você saia disso. Tá? Então, essa tarefinha, Pablo, como que faz? Se você criou o grupo, eu olharia duas ou três pessoas dentro desse grupo. Se tiver dez, vinte, cinquenta, trinta, tem rico que vai pôr duzentas pessoas. Mas eu entraria em unidade e linguagem com dois ou três. Então, essa é uma tarefa agora, real, para esse movimento. Por quê? Porque você acreditar que vai ficar rico sozinho, pode ficar tranquilo. Você não vai. Não vai. Por quê? Primeiro, você não vai aguentar o tanto de crítico. Segundo, é um monte de perseguição. Terceiro. Não vai de novo. Então, você junta com os doidinhos que estão na sua frequência. Vocês começam a falar disso. Tem hora que você vai rir igualzinho no manicômio, porque vocês acreditam mesmo que vocês vão fazer. Eu lembro um ano que as nossas empresas, o grupo inteiro estava faturando vinte e cinco milhões por ano. Sentei no conselho, eu era presidente do conselho, e aí tinha um CEO, o melhor CEO que já tinha vindo de uma outra empresa. E aí ele falou, olha, olha aqui, não dá para bater. Aí eu olhei para ele e falei, está fora. O que eu falei? Com vinte e cinco milhões, eu falei, no próximo ano, nós vamos bater setenta. Setenta milhões. Aí ele falou, olha aqui, não dá. Aí eu olhei para ele e falei, esses caras cartesianos e cognitivos não funcionam em lugar exponencial. Aí eu olhei para um, para outro, resumindo. Eu falei que ia bater setenta, bateu cento e dez milhões. E eu falo tudo para esses caras, vai fazer. Aí todo mundo fala, fazer o quê? Você já viu, né? A gente tem que ver. E se a gente não ver, você vai tirar nós? Mas esse é o código. Se o negócio é divertir para construir o resultado. Anota, fala com a boca assim, ó. Resultado é construído com energia. Então você cria o campo de energia, vem um e fura a bolha. Aí é diminuir a energia. Não faz sentido. Anota aí, os cinco passos do dinheiro. Essa é a matéria da página 113. Papo, por que você vai fazer aleatório? Porque eu conheço seu cérebro. Seu cérebro gosta de fazer tudo cronológico e daqui três lives você vai embora. Se eu fizer desse jeito, você fica até o final. Quem é SPR aqui? Como é que eu fiz você ficar quarenta e cinco dias ao vivo comigo todo dia? Todo dia a chave era o trinta e sete. Que é da sabedoria. Aí eu falava, agora hoje, dezenove. Aí no outro dia, cinco. Anota esse código, tá? Se tudo que você for fazer é previsível, você prospera pouco. Quer prosperar muito? Seja imprevisível. Porque todo mundo normal é previsível em tudo que vai fazer. Inclusive sua rotina, sua vida, seus próximos dez anos ou cinquenta. Então vamos lá. Não seja previsível. Nem nos negócios. Esse é um grande problema. E quebre cronologia. Porque você tá no cronos e o que você mais odeia é seguir o processo. Então tá aqui, tô explicando. Você nem vai ver eu falar esse livro inteiro em doze dias. Se eu seguir a sequência, você fala. Não, amanhã quatro. Quatro eu não gosto da matéria não. Então eu não vou. Então não é você que manda isso. Cinco passos do dinheiro. Nota aí. O que que é esses passos? Abre aí na página cento e treze. Abre aí na página. Só tem mais trinta minutos de aula, tá? Pra quem tá duvidando que eu vou parar. Vocês acabam com a minha palavra se vocês ficarem falando isso. Se eu sentir só um pouquinho. Aí vem de longe, não foi? Então você vai voltar pra esse longe e vai prosperar. Você é o melhor negócio pra se investir. Fala assim comigo. Eu sou o melhor negócio pra se investir. Então vamos lá. Quem aqui, assim, só uma intenção básica. Gostaria de ser meu sócio. Levanta a mão. Eu não investiria no seu negócio. Você acredita ou não? Mas eu teria coragem de investir em você se eu provasse o seu coração. Papo, você nem me conhece. É isso que eu falei. O seu marketing não me interessa. O que a sua mãe fala sobre você não me interessa. Os seus dias de crise me interessam. Os seus... Suas crises me interessam. Seus bloqueios também me interessam muito. Porque eu sei exatamente o que você vai fazer na vida pelo que você carrega de bloqueio. Inclusive, você vai notar assim, ó. Quando acabar os 12 dias, o papo vai fazer aqui de graça um desbloqueio ao vivo com todo mundo. Desbloqueio. Porque aí, pegou a instrução? Pegou. Desbloqueio é o principal impedimento. Vou te ensinar. Pode deixar comigo. Eu tenho coragem de investir em você. Em nenhum negócio aqui eu tenho coragem. Não tenho coragem. E eu não ponho um real em negócios. Anota isso aí. Não investir em negócios. Investir em gente que governa negócios. É diferente. Eu não entro em negócio. Eu não compro negócio de ninguém. Eu olho para a pessoa. Vocês viram ontem eu falando do ex-funcionário nosso aqui. A empresa de 44 milhões. Ele veio numa conversa. Primeira vez. Eu, depois da reunião, eu virei e falei. Eu não quero fazer negócio com ele. Ele está confuso como pessoa. Aí, o que foi? Falei, cara, pode levar o tempo que for. Manda ele para o MEDP. Vamos trocar ideia. Aí, ele fez o MEDP. Voltou outro cara. Aí, vamos fazer negócio. Eu falei, esse cara quer fazer negócio. Aí, o Marcos. Cara, mas qual que é a diferença do cara, dos dois? A frequência. Ele estava atribulado. Tinha uma outra pessoa que estava atrapalhando ele. Um sócio que ele colocou com frequência. Olha por que eu não quero fazer negócio com qualquer um. Porque o outro sócio que tinha. Atrapalhou a energia dele. Ele parou de crescer por causa disso. E aí, ele foi para o MEDP. O cara que vai para o MEDP fica doidinho. Normal. Ele sai tomando as coragens. Vou tirar o C. Quanto que é? Não, vou brigar. E acabou. E vamos. Ou você fica ou eu fico. Aí, acabou que o cara saiu. Só que a cabeça do cara mudou. Começou a governar. Começou a recuperar aquela energia. Aí, a gente senta de novo. Eu viro para o Marcos. Falo, ó. A reunião para mim já acabou. Eu estou dentro. Vê aí quanto que a gente tem que pagar certinho. Parcela, né? Porque tem que parcelar para comprar essas empresas. Parcela e vamos embora. Eu nem fiquei na reunião. Eu só bati o olho no cara. Gostei do tônus. Gostei da energia. É o suficiente para mim. Eu não faço negócio por negócio. Faço negócio pela pessoa. E aí, você vai aprender. Os cinco passos do dinheiro. Anota aí o primeiro. Estudar. Dinheiro, ele está em lugares. Então, você precisa de estudar. Pablo, fala onde que tem dinheiro hoje. Tem dinheiro hoje. Acho que tem uns dois trilhões de reais hoje empatado no Brasil com precatório. Está lá o dinheiro. Eu fiz no ano passado 14% ao mês. Vocês sabem o que é isso? 14% ao mês. Ninguém me prometeu isso. O problema é que eu tive uma pequena sorte. Sabe qual foi a sorte? Comprei um precatório. Esse precatório ia ser pago no outro ano. Ele foi pago em três meses. Caiu na minha mão. Aí, eu tinha a chance de comprar um bilhão de precatório. E eu falei, não vou. Vou comprar pouquinho. Comprei um precatório de 75 milhões de reais. Deixa eu falar um negócio assim. Eu fico sem graça falar. Você fazer 14% numa pancada de dinheiro dessa. Para que fazer mais dinheiro, moço? E tinha esse precatório. Ele estava dividido em várias. O que é precatório? É uma dívida que o governo tem com alguma empresa. Tem 200 famílias no Brasil que concentram 95% de todos os precatórios. 200. Essas 200 famílias têm uma dívida. Talvez essa dívida já tenha 30 anos, 20 anos, 10 anos e não recebe de jeito nenhum. E aí, quando ela está para receber, o Estado está criando caixa e começa a enfileirar essa dívida, ela começa a valer mais. Tem gente que vende a dívida por 5% do valor. Só para receber e acabar com isso. E aí, quem não tem pressa, vai lá e compra. O que aconteceu? Aí, eu comecei a refinar as buscas. Eu adoro esse tipo de negócio. Teve precatório que eu achava que ia receber em 6 meses e um ano e meio não chegou ainda. Aí, tem que ter a paciência. Eu acabei de falar um assunto. A maioria de vocês não vão nem estudar. Mas, aqui está o segredo. Eu estudaria. Ou, melhor, eu estudei. O que acontece? Eu posso falar para vocês aqui abertamente. Comprei uma casa nos Estados Unidos de 12 milhões de reais. Foi o prêmio que eu dei por causa de um precatório. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não trabalhei pelo dinheiro. O dinheiro é fruto de ter coragem de estudar. De ter coragem de investir. De ir caçar, selecionar. Porque tem muito precatório ruim. Vou dar uma dica de quem já estudou, e já aplicou, e já teve problema. Evite precatórios estaduais. Os melhores são federais. E fique sempre de olho, estudando o que o parlamento está fazendo, porque eles querem sempre arrolar essas dívidas. E governo que não tem tédio de gasto, ele não faz compromisso em pagar, ele quer estourar para fazer um monte de conversa fiada, para ficar pagando um monte de gente que não produz. Mas eles vão enrolando essa dívida para frente. Então, tem alguma ameaça aí nesse tempo de acontecer, de arrolar essa dívida. O que eu acabei de falar? Precatório é uma arte que muita gente ganha muito dinheiro. E quem é bobo, perde. Então, passo número um do dinheiro. Todo mundo fala, estudar. Então, está bom. Eu acabei de falar de precatório, certo? Quem aqui falou, eu vou estudar esse negócio? Só levanta a mão quem decidiu. Pouca gente. O que eu sugiro? Que 100% estude. Para quê? Para ganhar o mínimo de conhecimento nisso. Porque uma hora você vai estar sentado em uma mesa, essa mesa de reunião vai ficar falando disso, e alguém vai te oferecer, e você já sabe minimamente o assunto. E aí você chega, às vezes vai fazer um pool, vai juntar com algumas pessoas com dinheiro, e você, sem pretensão nenhuma, eles juntam um dinheiro, dá 200 mil. Você fala, eu posso pôr 10 mil para aprender? Eu sempre fiz isso. Pode. Põe 10 mil. Caráter pedagógico, o nome disso. E aí você fica, anota na sua agenda, e fica estudando, porque agora você já passou para outro perfil, você é estudioso agora. E investidor. O que aconteceu? A partir de agora, você está envolvido com isso. E aí você vai olhando. E aí ele vai te falar, o juiz não olhou, o juiz não olhou, e não sei o quê, e vai te passar raiva. E você fala, tá bom, vamos ganhar dinheiro, isso aí é uma semente que foi para debaixo do chão, vou esperar. Volta a primeira vez. Como que você faz a conta? Nunca importa com o tanto de dinheiro que você ganhou, importa com o dinheiro que você ganhou, dividido pelo tempo que ele ficou investido. Que é isso que interessa. Tem gente que não sabe isso aqui. Tem aplicações minhas, que eu chego a ganhar o dobro do valor, mas se demorar muito, não faz sentido. Então está aqui. Se você coloca lá, vou colocar bem pouquinho aqui, 100 reais. Você aplicou 100. E voltou 200. O que você faz? Você vai fazer essa conta. Eu estou ensinando essa matemática básica aqui, que um monte de gente não sabe. Você pega os 200 que você ganhou, menos os 100 que você investiu. Sobrou 100. Mas levou 14 meses. Você tem que aprender essa conta aqui. Nunca você vai falar que ganhou 100. Você sempre vai falar, quem é investidor não fala o que ganhou. Fala quanto em percentual ao mês. É assim que investidor comércio. Não é sobre o tanto que você ganha. Porque você pode ganhar, às vezes, menor do que o povo acha que é muito, mas em um mês, um mês, você conseguiu alavancar poderosamente. Então, vamos pegar aqui. Eu vou dividir 100 por 14 meses. Vou dividir 100 por 14, dá quanto? Deu 7,14. Certo? Então, dividido isso ao mês, foi o que entrou de dinheiro. Você vai pegar o 7,14 e dividir pelo dinheiro que você pôs. Aí você vai fazer isso aqui. É 7,14 dividido por 100. Deu 0,0,0. Você vai multiplicar por 100 de novo para virar percentual. Que é isso aqui. O dinheiro deu isso aqui por mês. Caramba! Só que aí você fala, não, foi o dobro. Deixa eu te falar, se foi o dobro em um mês, você acertou na loteria. Então, anota o nome aí. A latência do dinheiro, ela é definida pelo percentual, do tanto que eu pus e o quanto isso representa por mês. Você está construindo casa. O que você tem que aprender? Outro negócio que você pode estudar. Construir casa. Você vai construir casa, a construção da casa tem que ser rápida. E a pessoa fala, não, vamos devagar. Aí o dinheiro está aplicado, aí ele começa a desmontar o dinheiro. O dinheiro vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e não ganhou nada na casa. Tem gente que começa um projeto para ganhar dinheiro com a casa, para ganhar 5% ao mês. Só que ela é tão enrolada, ela não desenrola as coisas, o que acontece? Ela acaba ganhando o dinheiro de poupança. Leva um ano a mais do que deveria, dois anos a mais, três anos a mais. Ah, mas não é culpa minha. A culpa sempre é sua, o projeto é seu. Então, fala assim comigo, o primeiro passo do dinheiro é estudar. Então, o dinheiro está guardado debaixo do chão, o dinheiro está guardado em areia, o dinheiro está guardado em terra, o dinheiro está guardado em arame, o dinheiro está guardado em fazenda, está guardado em milho, está guardado em diversas coisas. Como é que faz para tirar de lá? Primeiro passo, então, é o quê? Estudar. Anota aí o segundo passo do dinheiro. Estudou já é o suficiente? Negativo. Vai para o passo dois. Conquistar. Anota aí. Conquistar é o passo dois. Você quer casar com a pessoa, você estuda o perfil dela. Pega tudinho, gosta, não gosta, aí você faz isso, você quer. Se às vezes a pessoa gosta de uma coisa e você não dá conta de chegar no nível que você treina para chegar, aquilo que ela odeia, você para de fazer e dá tudo certo. Cria muitos pontos em comum. Vocês que estão solteiros até hoje, aí é tão fácil. Melhora as suas habilidades e a pessoa que você quer casar descubra todas as coisas que ela gosta e conecta com os pontos em comum que você não tem e trabalha. Alguns semanas ou meses você tem tantos pontos em comum que a pessoa gosta de você, nem é pela beleza. Está aqui uma técnica para não precisar conquistar ninguém por perfume, beleza. Pontos em comum. Quando é, ah não, mas é tão bom ficar perto dele. A segurança que a pessoa sente, a energia, são os pontos em comum. Como é que faz para conquistar então? Vai ter que ir para dentro. Não tem a, você não está analisando a pessoa, você não está estudando ela, agora você vai ter que ir lá falar. Aí que está a abordagem do tanto de gente que é errado. Tinha um amigo meu na minha adolescência que ele chegava nas meninas da escola, eu nunca fui disso, nunca tive coragem. Não é nem por causa de religião, eu sempre fui tímido. E a mulher que eu tive coragem de falar, ela me deu um não. Fiquei bloqueado. E ela gostava só dos maloqueirinhos que andava de moto. E eu, não andava, tinha a mínima condição para isso, eu era menino ainda, tipo, 13 anos, 14. E eu tomei a coragem, falei, essa é a primeira, eu vou chegar junto nela, quer ver? Aí meus amigos, você vai conseguir. Eu falei, eu sei que eu não vou, mas eu vou. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou lá cumprir essa missão. E a missão era tomar um não mesmo na minha cabeça. Eu cheguei, falei, ela falou, não. Tá bom. Fui embora. Obrigado, moça, por você ter feito isso. Um dia eu estava andando na Brasil Telecom, eu era o todo poderoso chefão e ela é sentada, atendente, calcente na equipe de um supervisor que ficava a barra de coordenador meu lá embaixo. Aí eu olhei ela, casou com o maloqueiro da moto, tinha um filho, uma filha, divorciou e esse cara foi para a cadeia. Mexer com droga, com não sei o que e tal, e ela, nas emoções destruídas, ela era uma moça linda demais na juventude, ela ficou completamente destruída nas suas emoções, você sabe o que acontece do lado de fora quando você está destruído por dentro. E eu vi essa mulher lá. E aquilo mexeu muito comigo, tive compaixão por ela e troquei ideia, você vai melhorar nisso. Às vezes você toma uns não na vida e justamente ela me deu um não porque eu não tinha nada em comum com o que ela estava buscando. Ela gostava do perfil de maloqueiro, eu morava na periferia. E ela conseguiu o que ela queria. E eu também consegui o que eu queria. Só que a pressão do ambiente ali, a gente saiu para conquistar, e deu errado. Eu te entendo às vezes quando você sai para ficar rico e não tem uns drives, você nem gosta disso, você nem está afim. Mas você está em uma pressão, eu vou te contar uma coisa, crie pontos em comum na conquista, senão você não vai conseguir. Essa principalmente eu dei graças a Deus que eu não consegui. Graças a Deus. Sabe o que acontece? A conquista é difícil. Mas para quem não começou, fácil para quem é falastrão e simples para quem vai quebrar a cara. Tem que ir. Então conquistar dinheiro é simples. Tem gente aqui agora assistindo essa live. Quantas pessoas tem no Instagram? A televisão da direita está desligada aqui. Tem gente que está assistindo agora e eu falei para ele, comprei o livro de R$ 9,90. Eu faço questão, sempre. Então tem 32 mil pessoas assistindo de pico, um estádio de futebol agora. E essas pessoas estão assistindo e eu falo, entra aí e comprou o livro. De R$ 120,00 eu pus para R$ 9,90. A pessoa fala, eu não tenho dinheiro. Eu vou te falar o que eu fiz desde quando eu era pequeno. Depois que você leu o livro, vá cuidar da sua vida, que foi o que meu pai me falou em 1996, quando eu tinha 9 anos de idade. Falei, pai, compre um tamagot para mim. Meu pai falou, vai cuidar da sua vida. Eu falei, o que significa isso? Na sua idade, eu já tinha uma caixa de engraxate. E eu nunca pedi nada para ninguém. Eu não quero sempre pedir mais nada. E eu só queria um tamagot para brincar. Criança. Quantos anos? 9. Eu olhei para ele. Então, tá. Meu pai foi muito bravo comigo, e muito duro comigo, e muito direto comigo. Eu fiquei muito chateado com ele. E ele falou, eu posso te dar, mas eu não vou dar. Vá cuidar da sua vida. Aquilo para mim foi pior. Eu queria levar um tapa na cara, mas não queria, só de ouvir aquela frase. Por isso que eu irrito todo mundo até hoje com essa frase. porque aquela frase me destruiu. Eu fui dormir, fiquei com ódio do meu pai. Eu acordei 6 horas da manhã. Morava na rua 4 com a 9, no centro de Goiânia. Peguei um monte de madeira. Saí lá fora. Não tinha ninguém estacionado. Eu fui jogando as madeiras tudo na rua. 9 anos de idade. Não pedi para o meu pai. Falei, deixa que eu vou resolver isso aí. E comecei a colocar um monte de pedaço de pau. E fiquei lá na porta. Aí o povo, não pode estacionar aqui não? Pode. Eu que estou vigiando. Você quer que eu tirei? Eu olho para você o carro. Desse jeito. O cara eu dou. Pode ir. Aqui a primeira ele estacionou. Eu pus a mão. Uma moeda de 25 centavos. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. 9 anos de idade. 25. Ele pegou 25. Caramba. Vai ser mais fácil que eu imaginei. Aí os carros já chegando. Você quer? Quer? Fica aqui. Pode ficar. E fui tirando. Tirando. Primeiro dia. Eu ganhei 18 reais. Em 1996. Desci lá no camelodo. Comprei o tamagotchi. E voltei chorando com ele na mão. Meu filho, eu vou cuidar de você. Vou te dar comida. Vocês lembram do tamagotchi? Meu pai chegou em casa. O que é isso aí? Eu falei. Com todo respeito. Não é da sua conta. Ele ficou orgulhoso. Ao mesmo tempo que ele viu. Que ele sabe da máquina que ele estava fazendo. É por isso que eu imagino que você tem que treinar seus filhos. Que por mais que as vezes meu pai me deu maus exemplos. No começo da formação. Ele ia receber um amigo dele em casa. Você sabe o que ele fazia? Ele ficava falando assim. Você vai vender esse livro. E eu falava. Eu não dou quanto de vender. Ele falou. O problema é seu. Faz o cara comprar o livro. Pai, que besteira. Eu lembro da discussão. Ele. É para vender o livro agora. O cara entrava e eu. Nesse livro aqui. Ele pode ser seu. E ele. É assim não. E ripava. Meu pai um dia falou. Eu quero ser sábado. Igual Salomão. Chegou com a ata e falou. Transcreve o livro do provérbio de 30 dias. Eu não quero ele. Você vai fazer. O método dele foi muito pesado. Muito pesado. Chegava na escola. Tirava a xerox do caderno do melhor aluno. Sentava comigo numa tampa de uma S10 dele. Essa tarefa aqui você não fez. Aí eu falei. Eu nem sei que tarefa que é essa. Esse menino é doente. Ele inventou essa tarefa. Eu não sei o que é isso não. Aí ele falava. Qual que é o esporte que você está praticando. Que está tomando o seu tempo. Que você não está fazendo tarefa. Eu falava. Eu estou dando de skate. Traz o skate lá que ele está confiscado. Ele era separado da minha mãe. Ele chegava só para fazer isso. Ele chegava com o skate. Toma. Aí ele colocava no meio. Fio. Vinha com essa S10. Quebrava ele no meio. E aí na próxima hora ele conversa. Aí um dia chegou. Estava com a bicicleta. Ele olhou. O que é isso aqui? Dá a bicicleta. Embarcava os três e levava. Aí no outro dia ele. É o patins? É o patins. Pegou e jogou no meia ponte. Que é um rio. E aí foi muito duro comigo. E eu fiquei muito puto com isso. Mas eu entendi uma coisa. Se esse é o jogo. E o senhor manda no jogo. Eu vou aprender a jogar. Depois que ele jogou fora. Eu falei. Você não vai pegar mais nada meu. Aí ele começou a ver que tinha um homem na cena ali. Desde pequeno. E ele me ensinou a conquistar as coisas. E o problema muitas vezes é que alguém não ensinou você a conquistar. E o seu medo é só de não pagar as contas. Entende? Você tem que aprender a conquistar. Esse é o passo dois. O que é essa conquista? Lembra da conquista que você teve com a pessoa que você casou. Às vezes foi fácil demais. Porque a pessoa estava carente. Mas riqueza não é assim. A riqueza. Ela. Ela vai te frustrar muito. E vai custar muito dinheiro no começo. E você não tem paciência. Anota o terceiro passo aí. O terceiro passo é multiplicar. Eu garanto para vocês que é o mais difícil de todos. O mais difícil que existe. O passo. Oi? Beágua. Coloca a tela aqui. Quem está trabalhando aí tem que prestar atenção na aula. Está ainda na realidade imaginativa ali. Por favor. O que é multiplicar? Multiplicação é uma mentalidade. Não é um sinal da matemática. Está aqui os sinais. Mais. Menos. O X. E o dividir. Esse aqui é. Poupador. É o código do poupador. Vai ficar rico nunca. Esse aqui é do consumidor. Esse aqui é do faccioso. Do brigão. Esse aqui é do rico. O código do rico é o X. Pode escrever aí. O código do rico é o X. De grão em grão a galinha e o papo. Papo de derrotado isso aí. São drives mentais. Quem criou é derrotado. Nós não estamos aqui para encher o papo da galinha. Nós estamos aqui para plantar 200 alqueiras. Só que essa mentalidade. Ah, é bonita. Pé no chão. É de poupador. Fala assim comigo. Eu desconfiguro. O meu cérebro. Do modo poupança. Se quiser pesquisar tem 762 bilhões de reais na poupança do Brasil. Isso significa que nós somos um povo tecnicamente mais retardado do mundo em finanças. Não sei se você entendeu. Ninguém no mundo tem a reserva em poupança que nós temos. Nós não somos investidores como nação. Estados Unidos investe. A população. 55%. Europa 73%. Brasil não chega nem a 5% de investidores. Vocês estão entendendo a miséria que nós somos? Ou estávamos? Porque está mudando. O que é difícil? É difícil. Porque você olha de forma linear. Você acha que mais ou menos o X e o divisão. Eles são parentes. E não são. O X é o que tem poder. O poupador leva 900 anos para ficar rico. Você só tem 120. Então não vai ficar. O consumidor trabalha e incinera dinheiro. O cara da divisão vive quebrando tudo. Tem na mão. Esse prédio aqui eu comprei de gente divorciada. A casa que eu moro eu comprei de gente divorciada. O resort eu comprei de gente divorciada. A fazenda eu comprei de gente divorciada. Eu tenho um problema. Eu caço as pessoas que usam divisão. É mais fácil para comprar os trens. Aqui, olha. Como é que faz para você crescer a sua riqueza? Vai atrás dos facciosos. Eu não coloco assim, olha. Procuro fazenda. Eu falo família em divórcio. Que quer vender fazenda. É diferente. Não estou brincando. Todos eles. Desse prédio a minha casa, o resort, a fazenda. Tudo é de gente divorciada. Sabe por quê? Porque eles querem acabar com o negócio rápido. E aí eu gosto de fazer negócio com esse povo. E Deus é minha testemunha. Todos eles eu falei. Me dá seu e-mail que eu vou te dar a base de tudo. Para você voltar com sua família. Com sua esposa. E nenhum deles quis. Aí eu falo. Então eu tenho autorização para sangrar seu fígado. Vocês estão entendendo ou não? Fala assim, olha. Multiplicar é difícil. Fala. Mas é isso que o rico faz. Os mais ricos ainda tem um negócio chamado family office. Que é para ficar administrando o dinheiro. Porque gente muito rica não sabe o que fazer com o dinheiro. Vocês sabiam disso ou não? Não sabe. Principalmente herdeiro. Então tem que ter uma equipe. Você paga alguém. Todo mundo muito rico tem um family office. E esse family office fica o dia inteiro. Onde está esse dinheiro? Onde está isso aqui? Onde está isso aqui? Minha CFO falou ontem para mim assim. Só para você não ter colocado esse dinheiro no lugar. Aqui você está perdendo uns 250 mil por mês. Aí eu falei. Que merda. Quem que não viu isso aí? Aí vai atrás do problema. É dinheiro alocado num monte de lugar e não presta atenção. Aí o family office fica o dia inteiro. Multiplicando capital. Vem isso aqui. Aquilo que eu te falei, senhor Lúcio. De você fazer turnover com os seus imóveis. Aquilo lá é de family office. Tem que fazer. E aí um senhor tradicionalzão não sabe. E nunca ouviu em roda nenhuma, de lugar nenhum. Ninguém sabe aquilo. Próximo. Patrimonializar. O que nós temos que aprender? Nós precisamos de pegar dinheiro. Dinheiro com inflação. Ele perde na sua mão. Então você tem que fazer negócios patrimonializando. Tem dois tipos de patrimônio. O dinâmico e o estático. O estático é imobiliário. O dinâmico é dinheiro. Dinheiro aplicado com D mais um, dois, três, D trinta. O que que é? Trinta dias para sacar, senão você perde o investimento. Quando você ouve alguém falar assim, D mais trinta. É um investimento. Você pediu hoje, só sai daqui trinta dias. O que que você tem que aprender? Patrimonializar. Tem estático e dinâmico. Anota isso aí. O estático. Eu só aplico esse dinheiro se eu ganhar muito dinheiro na compra. Se não, não faça isso. Dinheiro na mão. Só de estar na mão, ele está sendo corroído num país onde não tem escala de produção. Que quando você compra coisa lá dos Estados Unidos, você paga o dobro do preço. A inflação está desregulada. Dinheiro na sua mão. Você está perdendo taxa de juros de dois dias. Você tem que aplicar esse dinheiro rápido. E para comprar, só compre se for algo abaixo do preço. Como estamos com uma crise, a crise que nós estamos hoje no Brasil é uma crise de liquidez. Vocês estão sabendo dessa crise ou não? Ninguém está falando dela e eu estou adiantando ela para você. Porque eu conheço os ricos e os ricos estão tudo segurando dinheiro. O dinheiro não, não acabou. Mas a crise de confiança faz com que os ricos não puxem a gaveta e não queiram mais fazer nada, a não ser comprar a coisa morta. E aí quando tem essa segurada do dinheiro, começa a despencar a produção. Vi que a Mercedes-Benz acabou de suspender o contrato de 1.100 colaboradores. O que eles fazem? Ninguém espera a crise chegar. Eles criam a crise. Deixa eu te ensinar um mercado. Os grandes players do mercado nunca vão esperar a crise. Eles sabem que com dois anos de antecedência. Nós ficamos atrás dos relatórios do Banco Central, da desaceleração de alguma cadeia na produção, de maluquice que vai fazer com alguma coisa da Petrobras e Eletrobras. Esses negócios dão sinais que a logística do país vai diminuir. Então todo mundo que conhece tira a mão do dinheiro e fala, não vamos negociar, só vamos negociar se for coisa dada, morta. Fala assim comigo, eu configuro a minha mente para patrimonializar. Por que que alguém odeia patrimônio? Porque patrimônio é anticomunista. O que que o comunista fez na União Soviética? Vamos derrubar tudo e vamos dividir com os pobres tudo. Não funciona, morreu 40 milhões de pessoas defendendo seus bens, defendendo suas casas, suas famílias. O que que aconteceu? Vem um cara brilhante, um italiano. Antônio Gramsci e fala, não tome nada de ninguém. Vamos destruir a família deles, começando pelo pai. Por isso que a figura do pai é totalmente avassaladora, negativamente. É o cão, o homem. Eu não estou querendo defender o homem não, o homem tem que se defender sozinho, tá? Acho que as mulheres podem se juntar para se defender, eu acho da hora. Mas o homem não precisa de defesa. Mas estou te falando, o homem virou estrume nessa geração, justamente porque esse cara brilhante, ele remodelou o comunismo para marxismo. E aí ao invés de tomar os bens dos outros, nós fazemos vocês terem famílias fracas, é o lema deles. E aí família fraca não prospera, família fraca não tem filhos, família fraca, família fraca, você já sabe o sintoma. Quinto passo do dinheiro, anote aí. Compartilhar. Como é que é esse negócio de compartilhar? Compartilhar. Tiago, se quiser vir para cá. Compartilhar. É de todas as ordens. Seja doador de coisas, seja ofertante na igreja, seja alguém que se envolve em projetos sociais, seja alguém que compartilha. Por quê? Eu aprendi que na natureza, rios que não transbordam, viram lagos. E a água fica com lodo, depois fica uma água barrenta, depois diminui a pressão da água e depois vira uma história. Aqui tinha água. O que eu quero te ensinar? Estude muito. Tem dinheiro em todo lugar. Normal isso aí. E às vezes você não acredita e eu sei que às vezes você está precisando pagar o aluguel, pagar uma prestação, pagar não sei o quê, pagar o DARF, pagar. E é por falta de conhecer. Então estude. Seja um estudioso. Qual foi a sigla que eu comecei essa palestra? L, L, L. Então é Life Long Learning. É uma vida longa de estudos, de aprendizado. Por quê? Porque sempre você pode estudar. Eu, o Pablo Marçal, tenho mais de 40 rendas. Então se você falasse para mim, ah, aquela empresa sua quebrou. Tchau, tchau, tchau. Pega a viola, toca todo mundo. Tô nem aí. Essa renda acabou. Esse contrato acabou. Tô nem aí. Vai, quebra aí. Dez contratos. Tô nem aí. Quebra 20. Tô nem aí. Quebra 30. Tô nem aí. Pá, mas do jeito que eu te conheço. E se quebrar as 40? Tô nem aí. Porque eu tenho a sabedoria. Tenho os drives. Tenho o desbloqueio. Carrega tudo para você ver se eu paro. É isso que você tem que ter na sua cabeça. O jovem rico, ele tinha que ter isso. Ele ia virar discípulo de Jesus, se ele não importasse com o dinheiro. Deus só vai pegar no seu pé com o dinheiro, se você for escravo dele. Se você for governante, mantenedor do reino, nunca vai pegar no seu pé. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você medite na aula de hoje. Se precisar, assista de novo. Coisa básica. Aula básica. Eu vou te dar leitinho. Nós vamos chegando, eu vou te entregar a picanha. No dia 25, na hora que terminar, os dois dias, vai ter um desbloqueio. Vocês vão me chamar de louco. Eu vou mostrar para vocês, sem vocês colocarem nem um real. Isso aqui é uma inversão de ônus. Eu vou ensinar vocês a fazer isso em todos os seus negócios. Eu canto de fazer. Mostra primeiro o seu valor para todo mundo. Vocês toparam estar aqui comigo, eu vou instruir vocês. Todo dia. Sábado, domingo, segunda. No dia do meu aniversário. Vou estar bem aqui, nós vamos cantar parabéns aqui. E nós vamos, tranquilo. Vou te instruir. No dia 25, eu quero que todo mundo escreva assim, 25 do 4. No dia 25 do 4, eu vou te desbloquear ao vivo. Onde você estiver, nos confins da terra, eu vou te mostrar o passo a passo. Desbloqueia. E aí eu vou mostrar uma cena do Velozes e Furiosos para você. Uma cena que o Brian vai para a esquerda e o Toretto vai reto. E aí quem quiser pegar o caminho do Brian, pega. Quem quiser pegar o caminho do Toretto, que é o caminho dos vivos, segue esse caminho. E eu vou mostrar e vou te dar resultado. Acabou a conversa. Fechou? Deu 10 e meia. Fiz uma promessa de virar as costas no palco às 10 e meia. Põe aí o transbordo aí no telão. Entra aí no grupo do transbordo. Nós estamos no projeto. Meu projeto. É, projeto meu primeiro milhão. Você vai acessar aqui, ó. papamarcal.com.br barra transbordo. Eu vou burlar minha regra. Vou abrir uma caixa de perguntas. Não, calma. Calma, calma, calma. Vou burlar minha regra. Vou abrir uma caixa de perguntas e vou respondendo daqui para casa. Vocês podem fazer pergunta lá. Tiago, faz um boot aqui com eles. Um beijão no coração. E tamo junto até depois do fim. Tchau, gente. Posso dar aquela condição do IP aqui também? Bom, já foi. A gente vai falar do método do IP também. Você que não sabe o que vai acontecer no método do IP, dia 21, 22, 23, acontece uma imersão com o Pablo. Depois de anos, depois talvez de cento e poucos IPs, vai acontecer pela primeira vez em três dias. O primeiro dia a gente vai... Pode? Mesma condição? Nos outros dias? Muito bom. Obrigado, viu? Primeiro dia a gente vai olhar para o passado, ressignificar o passado. Segundo dia a gente vai programar o futuro. E o terceiro dia, que é o mais punk, você vai começar no governo agora. Então, business, finanças, marketing digital, a gente vai trabalhar tudo. No terceiro dia, depois que resolveu as trevas do passado, visualizou o futuro, a gente vai trabalhar no terceiro dia juntos as áreas para você governar. Para quem está em casa, a equipe vai colocar um QR Code aí na tela, você entra lá ou entra em metodoip.com.br, faça uma leitura da página. Tiago, eu não tenho condições, não é para mim, não sei o quê. Só abre lá, metodoip.com.br e visualize a página, faça a leitura da página, comece a mentalizar você nas próximas edições. E o Pablo liberou, acabou de liberar, a mesma condição que fez ontem. Aqui, você que está aqui, quem que está aqui tem vontade de participar do método do IP? De verdade, sim. Não, fala aí, eu vou... Não, vontade não. Quem vai participar do próximo método do IP? Levanta a mão. Ele liberou uma condição especial para todo mundo que vem. Não é sexta-feira à noite, né? Todo mundo que sai de casa, pega a trânsito de São Paulo, chuva, para vir aqui para o auditório e a gente está honrando vocês com uma facilidade, com um benefício, um plus aí para você entrar no método do IP. Então, procura o Garufo, o Fábio Garufo, ele vai estar ali atrás com a equipe e você já sai com ele, alinhado com ele. Fechou? Bora lá fazer o nosso boot. Quero te convidar a ficar de pé. Você que está em casa, digita aí, métodoip.com.br ou aponta para o QR Code que vai estar na tela. Lembrando, você que está em casa, você que está aqui, somente esse é o canal oficial de venda. Infelizmente, tem algumas fraudes aí, somente esse é o canal oficial de vendas. Não acredite em descontos mirabolantes, não acredite em promessas mirabolantes, elas não acontecem. Então, você olha lá, métodoip.com.br. Fechou? Bora fazer o boot então. Quem sabe o que é o boot? Levanta a mão. Tem alguém que não sabe o que é o boot? Levanta a mão. Boa. Então, a gente vai explicar. Enquanto isso, a equipe vai baixar o som, ligar uma música lá. O que é o boot? É a mentalização que nós fazemos todos os dias pela manhã. Napoleão Rio já falava o seguinte, que tudo começa pela força da nossa mente, pela nossa imaginação. Lá em Provérbios, Salomão já escreveu, também falou o seguinte, da forma que eu penso, eu me torno. Então, eu começo pela manhã, jogo nos primeiros minutos do meu dia, a projetar o meu dia. Então, eu levanto, faço a posição de, segundo a Amy Cuddy, que é uma cientista norte-americana, ela fala sobre a fisiologia do corpo. O quão importante é você mandar uma comunicação física para o teu cérebro, e ele produzir hormônios, por exemplo, o citocina, a melatonina, a serotonina, que vai te dar hormônios, que são hormônios do prazer, da felicidade, você vai produzir muito mais no seu dia. Então, a gente faz o quê? Como se fosse uma impressora, pela manhã, a gente começa a imprimir o nosso dia. Você vai visualizar aquele contrato para fazer, aquela reunião para fazer, o desfrute com a sua família, você vai começar a projetar ela. E hoje, a gente vai usar esse momento para guardar toda a informação e já construir algo novo para o novo momento. Quem topa aí? Topa? Bora lá, então. Abre o seu pé assim, levemente aberto, para você sentir o chão. Sente assim, chacoalha, sente o chão. Isso. existe uma técnica para pessoas que andam ansiosas, por exemplo, em uma reunião. Uma das principais coisas é você realmente sentir o momento presente. John Kabat-Zinn, que é o pai do Mindfulness, Mindfulness é uma espécie de meditação. Ele trouxe do Oriente para o Ocidente e ele fala muito isso, sobre o poder do agora. Tem um livro chamado O Poder do Agora. Você quiser ler, você que é meio ansioso, não consegue estar presente, focado nas situações, lê esse livro, O Poder do Agora. E John Kabat-Zinn, ele trouxe uma metodologia de Mindfulness, que é essa meditação. Ele fala sobre o poder de estar presente. Quando você sente o chão, quando você sente o bumbum na cadeira, quando você sente a sua roupa, o corpo, a roupa tocando o seu corpo, você traz o momento presente. Quando você presta atenção na respiração, respira comigo, você... Isso é uma das melhores coisas para você trazer o momento presente e aproveitar isso, porque é o presente que gera a memória. E quando você oxigena, o cérebro, você começa a ativar outras partes para um novo aprendizado. Então, a gente faz o quê? Abre as pernas, levemente aberto, os dois pés, sentindo o chão, mão na cintura, ombro para trás, peito para frente, cabeça levemente erguida. Quando você levanta ela acima do horizonte, você sai da parte racional e entra na parte emocional do teu cérebro e ela te ajuda a ter uma mentalização mais fácil. Lembrando que não é nenhuma viagem astral, você vai estar 100% no controle. É uma forma de você aprender, quem é aluno 10 e 1 está aprendendo todos os dias de você começar o dia de uma forma diferente. A gente vai respirar fundo três vezes e a gente vai começar a mentalização. respira fundo pela primeira vez. Acalma a sua mente, o seu coração. Vão ser poucos instantes essa mentalização, mas ela vai ser poderosa e muito forte para você. Respira fundo mais uma vez. e agora na terceira vez que você vai respirar, você vai prestar atenção no oxigênio entrando pelas suas narinas, ela inundando todo o seu organismo e você liberando pela boca. Suavemente, sem pressa nenhuma. Aproveite esse momento. Se presenteia com esse momento. Respira fundo. Respira fundo. Senhor, a ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Somos gratos, pois, apesar das nossas falhas, o Senhor nos entrega oportunidade todos os dias de fazer algo diferente e de construir algo novo. Obrigada pela tua graça, obrigada por ser luz para os nossos pés. como é bom chegar numa sexta-feira depois de uma semana produtiva, uma semana de transbordo, uma semana de conexão e uma semana de estar conectado à fonte. Como é bom, Pai, saber que o Senhor nos protegeu e nos guardou durante toda a semana. Como é bom olhar para os nossos familiares, olhar para o nosso trabalho e saber que o Senhor sempre nos protegeu e sempre nos guardou. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor nos adicionou nessa semana. nós somos gratos. Repete isso comigo, eu sou grato por tudo que aconteceu na minha semana. Respira fundo. Somos gratos, Pai, pois como filhos amados, o Senhor nos entrega todos os dias o dom da vida. Obrigado por multiplicar nossos dons e nossos talentos e te pedimos que se nós não fazermos aquilo que o Senhor ainda deseja para nós, que o Senhor possa colocar isso no nosso coração e que isso possa queimar e nos incomodar todos os dias de cumprir a tua vontade aqui na Terra. Eis aqui um batalhão sedento com fome e sede de justiça. Eis aqui um batalhão, então, capacita-nos para o novo tempo. Começa a ver você agora como um soldado, como alguém que entra em um batalhão raquítico, fraco, em dúvida, mas conforme vão passando os dias, começa a ver você agora numa timeline muito rápida. Você avançando nas suas patentes e se tornando um soldado cada vez mais forte, independente se você é homem ou mulher. Começa a ver você agora se tornando cada vez mais forte, tendo novas habilidades, novos conhecimentos, aprendendo a lidar com várias armas e a principal arma que Ele te entrega todos os dias é a sabedoria. Começa a ver você agora, assim como o Salomão, um dos homens mais rábios que já pisou na Terra, você com a sabedoria. Uma sabedoria que o Senhor te entrega todos os dias, pois ela não é uma sabedoria terrena, ela não é uma sabedoria vertical. Ela é uma sabedoria vertical e não horizontal. Começa a ver agora essa sabedoria vertical vindo até você, como se fosse uma luz e Ele todos os dias Ele te entrega. Não é pela força do seu braço, não é pelo seu vocabulário, não é pelo seu conhecimento humano, mas é pela graça dEle te usando como instrumento. Você que é um soldado que começou a avançar, começa a ter novas habilidades e a sabedoria te faz alcançar pessoas que você nem conhece. Começa a ver você agora tendo palavras e sabedoria a todos aqueles que chegam próximos a você. Começa a ver você agora dentro da sua casa, que é o primeiro degrau da sociedade. se veja entregando palavras e sabedoria aos seus filhos. Filhos que saíam sem armaduras para a escola, que saíam sem armaduras de casa, através de palavras e sabedoria que são lançadas através de você, eles começam a receber uma armadura, uma armadura de amor, de afeto, de acolhimento. Começa a olhar para o seu cônjuge agora, você que talvez não tinha palavras positivas para ele ou para ela, com palavras e sabedoria você começa a identificar a vida dele. Começa a ver agora o seu casamento sendo transformado. Isso vai começar nessa noite. Seu casamento, a sua casa, o seu bairro sendo transformado através da sua ação. Através das ferramentas que você recebe todos os dias e a principal delas é a sabedoria. Você tendo palavras e sabedoria em todos os momentos. Aconteça o que acontecer, você tem uma palavra de sabedoria. As emoções serão geridas através das palavras de sabedoria. Você já não vai ficar mais doido, emocionado com nada. Nada vai te tirar do sério, pois a palavra de sabedoria está sobre a sua vida. Respira fundo. Sinta a sabedoria sobre os seus ombros. Começa a sentir ela. Esse novo momento te deixa ainda mais forte e corajoso. coloca o seu ombro para trás, coloca o seu riso no rosto. Assim como um soldado que vai avançando nas patentes, assim é você na vida. A cada guerra que foi enfrentada, a cada cicatriz, ela vem mostrando o quanto você cresceu em estatura e sabedoria. Começa a ver você agora usando desse dom, dom de palavras e sabedoria. Em todos os momentos, mas principalmente na sua casa. Começa a ver agora o seu lar a partir desse exato momento. E conforme você vai saindo, assim como um videogame, palavras de sabedoria vão saindo da sua casa e elas vão afetando outras casas da sua vizinhança. Começa a ver agora a vizinhança tomando uma energia diferente. Você nunca viu isso. Começa a ver agora uma energia que sai da sua casa, uma luz que sai da sua casa e começa a inundar todo o seu bairro. Começa a ver agora o seu bairro sendo inundado pela sua casa, pelo transbordo da sua casa e o seu transbordo. Começa a ver agora a sua cidade tomando uma cor diferente, uma luz diferente, inundando toda aquela cidade, indo para as prefeituras, para todas as secretarias, pessoas sendo tocadas, pessoas que nem te conhecem. Elas são tocadas através dessa energia, através das palavras e sabedoria que saíram da sua casa. Elas começaram a tocar, pois a palavra que sai nunca volta vazia. Fala assim comigo. Eu sou. Fala com convicção. Eu sou. Eu sou. o servo bom e fiel. E hoje eu me coloco à disposição para fazer a diferença aqui na Terra. E hoje eu começo pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho e por toda a sociedade. Respira fundo. esfrega as suas mãos e fala assim, já é. Já é. Já é. Já é. Entenda que a sua palavra tem poder de gerar vida ou gerar morte. É uma decisão sua. que a partir de hoje, quando você sair para aquela porta, você use as palavras de sabedoria na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, no seu trabalho. Entenda que você é uma torneira que ela não para de vazar água. E essa água é como se fosse um rio que sai de dentro de você de águas vivas. E são esses rios que vão curar toda essa sociedade. Pois o problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Toda vez que você fica calado, o mal ele vence. Vencia. Pois hoje já levantamos mais alguns servos bons e fieles. Que vocês vão na paz, na praia de Jesus Cristo. continue sendo sal e luz por onde vocês caminharem. Um ótimo final de semana. Um final de semana de muito transbordo. Te vejo amanhã 4h59 via YouTube. E amanhã às 20h ou 21h. A gente vai conferir lá aqui quem quiser vir presencial. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Você que está em casa, beijo grande. Gratidão aí pela sua presença. Vai transbordar agora. Aproveite as pessoas que são mais importantes para você. Quem for ficar para o Método IP, fala com o Garufi aqui ali no cantinho. Ele vai estar lá com a equipe. Beijo grande, gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!